Aô meus amigos de São Bento, Tocantins, separa os trezentos real que nós vamos com a barra da mocinha. Roberto, o Tomberra é mais eu, se tua mulher deixar né, que tu é pra mandado. Segura! Eu vim seguindo seu olhar, em cada rua que passei, em cada esquina eu parei, tentei te encontrar. Em cada rosto eu quis te ver, eu quis fugir da solidão, mas esse vazio no coração, me diz que não vai dar. Onde você anda, que eu não consigo achar seu caminho, ficar aqui sozinho sem você, me dá uma vontade de morrer. Eu estou perdido, não sei que dia é hoje da semana, mas sei que pra quem ama qualquer dia, é bom pra se amar. Amar, preciso te encontrar. Segura aí ó, quem tiver sofrendo se vira, mas o armazinho tem que cantar, viu? Irru, irru. Madalena, o cheiro Madalena, nunca esqueci de você. Eu vim seguindo seu olhar, em cada rua que passei, em cada esquina eu parei, tentei te encontrar. Onde você anda, que eu não consigo achar seu caminho, ficar aqui sozinho sem você, me dá uma vontade de morrer. Eu estou perdido, não sei que dia é hoje da semana, mas sei que pra quem ama qualquer dia, é bom pra se amar. Amar Onde você anda, que eu não consigo achar seu caminho, ficar aqui sozinho sem você, me dá uma vontade de morrer. Eu estou perdido, não sei que dia é hoje da semana, mas sei que pra quem ama qualquer dia, é bom pra se amar. Amar, preciso te encontrar. Segura meus amigos de todo o Brasil, arroba Evonei Fernandes no Instagram, tá no grale. Preciso te encontrar. Preciso te encontrar.